A medida provisória dos portos estabelece novos critérios para exploração e arrendamento para a iniciativa privada de terminais de movimentação de cargas em portos públicos. A intenção do governo é ampliar os investimentos privados e modernizar os terminais com custo baixo. A medida provisória 595 prevê mudanças no funcionamento dos portos públicos do país. Pela legislação anterior, a exploração dos terminais pela iniciativa privada se dava por meio de arrendamento a partir de uma licitação. Ganhava a empresa ou grupo particular que pagasse o maior valor pela concessão do serviço por um tempo determinado, geralmente 25 anos. Com a nova lei, ganha a oportunidade de explorar o terminal público à empresa privada que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada. Ou seja, passa a valer o critério de maior eficiência com a menor tarifa. A chamada MP dos portos precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado até a próxima quinta-feira, 16 de maio, se não perde a validade. Nós confiamos no Congresso Nacional. O governo não tem plano B nem C. Nós vamos confiar até o último minuto. Como eu já falei, o Congresso Nacional nunca faltou ao Brasil. A meta do governo com a medida provisória dos portos é ampliar os investimentos privados e modernizar os terminais nos portos públicos. Mudanças que podem diminuir os custos com a logística e melhorar a competitividade da economia. Esse dispositivo legal tem uma importância extraordinária para a economia do nosso país. Nós vamos avançar nesses próximos anos e precisamos de um sistema portuário eficiente para escoar os nossos produtos e esses produtos sejam mais competitivos no mercado internacional. Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a aprovação da MP dos portos. Estamos num momento muito importante que é a votação da Lei dos Portos, que tem por objetivo abrir os portos brasileiros ao investimento privado, gerando competição, maior eficiência e modicidade nos custos.